Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, no modo rápido, é Bom galera, o game de hoje é um jogo que está sendo sempre muito pedido por vocês Que é o Bloody Roar, só que essa versão que a gente vai jogar é a versão do Xbox Caixotão Que quase ninguém conheceu A galera pede muito as versões do Playstation 1, que são aquelas mais clássicas, Bloody Roar 1 e 2, que saíram no Play 1 Que foi a que a maioria jogou, mas pouca gente sabe que saiu um game da série também no Xbox Caixotão E foi muito legal, um jogo muito bem feito Para quem não conhece, a série Bloody Roar é baseada numa ciência meio mitológica chamada licantropia Que seria a capacidade do ser humano de se transformar num animal Então cada lutador desse game se transforma num animal diferente É bem interessante o conceito, bem legal E o jogo de luta também é bem competente no quesito pancadaria também Bem divertido de jogar, com um bom panchão de personagens E com essas transformações que são a maior atração do jogo Para quem conhece já sabe, muito bacana mesmo O game também tem alguns especiais bem animais E as músicas também é tudo rock e roll pauleira mesmo, do bom Vamos lá conhecer esse jogo também? Então vamos embora comigo Bom, já está tudo configurado, vamos entrar aqui direto no nosso modo arcade E aí apertamos Start e podemos escolher que personagem podemos jogar Temos aqui o Yugo que pode se transformar num lobo, como vocês estão vendo ali embaixo do nome do personagem Parece o animal que ele pode se transformar Temos aqui a Alice que se transforma num coelho Estão vendo atrás? Tem tipo uma sombra ali Mais ou menos do que seria o animal que ela se transforma Não é um coelhinho fofinho não, é um coelho gigante com as garras malditas ali O Bakúrio que vira uma Demouli Seria como se fosse uma toupeira, né, Demouli Uma toupeira Ele parece um pouco um Strider, né, da série Marvel vs. Cap O Bussuzima que vira um camaleão Esse cara aqui é muito bizarro O Cronos, esse aqui é um dos personagens novos dessa versão do Xbox, né Pelo menos eu não vi ele nas outras, né Ele vira uma fênix Tem o Gado que vira um leão O nome do cara é Gado, deveria virar um boi, né Vira um leão Ganesha, olha Fazendo referência à cultura, né Do pessoal lá da Índia, né O deus, né, Ganesha Ele vira um elefante Jane vira um morcego, né, debate Koryu, The Iron Mole, vira uma toupeira de ferro Olha Long, vira um tigre O Shenlong, olha, não é Aquele do Street Fighter Vira um tigre também Aquele, parece que os dois viram, né O mesmo animal, só que são leves diferenças China, vira um leopardo É uma mulher, China, né Stun, vira um inseto aqui Uma espécie de inseto humano Muito feio Uri, uma espécie de besta Ela fica tipo um gato Ela parece um gato, essa mulher aqui Essa Half Beast aqui Xion, The Unborn Ele vira um ser que não existe, né, cara É um bicho que não nasceu Um bicho muito feio, cara E vamos jogar com o Yugo, né Que é o lobo Eu mais conheço, mais sei jogar Vamos lá Vê que o jogo tem um load bastante rápido E é muito bom de jogar Bom, no game temos um botão pra soco Outro pra chute E também temos um botão pra transformar, né Nos animais Que é esse aqui, ó Que é o vermelho, né Já acabei de descobrir Temos uma barrinha ali embaixo Que ela vai enchendo À medida que a gente vai lutando Vai enchendo aquela barra ali de poder E à medida que a gente vai com ele Depois que tá transformado em animal A nossa barrinha vai diminuindo Então temos que continuar batendo pra... E no modo animal Podemos dar especiais aqui também Ai, ela tirou, mano Que coelhinha Uou Já comecei bem, né Você tomando um especial Ele dá paixão ali E ela recupera o sangue, né Vamos lá Consegui pegar Pegou Pegou o especial Mas já... Pegou e já matando já Dá uma... Dá um golpe de ignição Joga pro alto E dá uma super sequência Encerrando com um pilão do alto, né Muito legal Esse game é muito rápido, né, cara Em todas as versões Ele é muito difícil É um jogo bem... Bem brabinho Não é fácil, não Ai, miserável Tem uns combinhos Difícil de serem executados, cara Claro que os melhores golpes São feitos quando a gente tá transformado em animal, né Agora Posso me transformar Se eu usar o especial Come quase tudo do especial ali Ah, miserável Perdi as transformações E também recuperamos uma parte do sangue, ó Isso é muito importante Tentei dar um ring out nela ali Mas não foi possível Esse jogo é impressionante Eu acho que ele tem um load muito Mas muito rápido mesmo, né Pelo menos nessa versão, né Do Xbox Que é um pequeno monstro pra sua época Esse golpezinho dele que é muito bom, tá Esse golpezinho Fazendo várias sequências pra frente Ah, não Olha a gatinha Olha a gatinha Peguei o segundo especial dele, ó Não pegou legal, cara Não pegou de jeito Essa sequência dele é muito boa, cara Vai pressionando o cara ali no canto Até o cara pedir água Se pegar primeiro, já era Tentar fazer o segundo especial agora Ele vira humano, né Não tem jeito E dá uma sequência ali no cara Muito bom Mas o outro é melhor O outro especial Pra galera que pediu e quer ver Eu jogando também a versão do Play 1 Pode achar que as duas versões ainda vão aparecer aqui no canal Já vão ter o espaço dela Eu só trouxe essa daqui primeiro Pra poder Por curiosidade, né Porque muita gente não conheceu E o Blood Hall do Playstation, né Muita gente jogou, né Pra mais conhecida, com certeza Inclusive também tem pro Playstation 4 Que é até um dos jogos de lançamento Se não me engano, né Tiveram mais de um jogo pro Playstation 2 E também vão aparecer aqui em breve também Pode deixar Trouxe essa porque eu acho que é a mais curiosa, né Porque pouca gente conheceu, né E é interessante também aqui a série Apresentar jogos que menos gente conheceu, né Também pra galera conhecer e pesquisar Ahahahahahah Perdi essa informação Agora babou Sabe aquela fala do Hill Muscle defende Shane Long Que a gente tem que ter chance Tem que vencer o Shane Long Pra ter alguma chance Ahahahah Vou virar agora Eu virei Uou Corte no pescoço, malu Vem Ah, ele tirou, maluco Ele tirou, mano Não pode, não tinha poder pra transformar A barra tem que estar pelo menos amarela Tem que ter um pontinho pelo menos amarelo A azul ele não consegue transformar Muito bom E aí vamos enfrentar a Jenny, né Que vira um morcego, né Como a gente viu na descrição dos personagens Esse jogo ele tem a vantagem de ser muito rápido Ele é um dos jogos mais rápidos desse estilo Ele talvez não tenha os melhores gráficos Mas é um jogo muito rápido e divertido de jogar Aí a mulher tá com maldade no coração E aí, tem que ganhar de qualquer jeito Pegou, malandro Lindo quando acontece isso, cara A gente tá morrendo Ele fica que consegue acertar especial Recupera o sangue, mata o cara Muito lindo Isso Ah, malandro Ah, não Vocês viram, minha barra amarela já encheu Mas se eu me transformar em animal agora O tempo vai ser bem curto O melhor, né É utilizar quando estiver realmente precisando Ou quando a barra estiver mais cheia Como é agora, né Cara, desgraçado Maldita Botudo, malandro Que lindo Boa O jogo ali não é tão difícil É algo até controlável É uma dificuldade do game Mas não pode dar mole Porque a máquina vem pra cima de tudo que é jeito Que é agora o Koryu, né Que vira uma espécie de topeira Que ele falou na descrição Ou uma topeira de aço Não lembro agora, né Ai Ele já tá ali com a armadura dele Uma topeira com a armadura do homem de força Miserável Eu vou com a pessoa Não vou com um ser humano Agora não Agora eu vou com o bicho Pega Isso Enche meu sangue e tiro dele Desgraçado Miserento Ah, miserento Ah, miserento Miserável Pegou, maluco Na sorte, cara Foi sorte agora Agora foi sorte Tá valendo, né E o que importa é ganhar Tentou dar um especial dele ali Chegou e conseguiu a barra dele Ele vai virar ser humano Tá como animal Você não dá chance Pra ele respirar, mano Miserável Caraco Caraco Perdi, maluco Fez de tudo Maluco também Meio bonito Meio bonito agora Também Au É chato Caraca, ele toda hora Dá esse counter Maldito Ah, não Nossa, cara Pera aí Eu já posso me transformar Ele mal Acho Caraca Toda hora Ele dá counter Maluco Bicho chato Maluco Pega Isso Não vou atirar mais cedo Do que ele Isso Agora ele tá na Osso, maluco Sabia que ele ia usar Isso aí, maluco Pra tentar se safar Ainda bem Que não conseguiu bater Ainda bem Que ele aceitou Agora é o gado Nesse estágio Inclusive Ele, se não me engano Ele tem um Bloodhorde Hoje também Esse cenário Au Que isso Isso, mamãe Ele tirou O melhor ganha é ele Que ele Já pode virar animal O que ele ganhou, cara? Deserável No meio do combo Ele conseguiu me dar um chute Desgraçado Grande vantagem Vai virar bicho também Quer saber Tomar um drag dessa Pegou O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ele sempre dá esse pancadão Eu esqueço, cara Nossa, não brincar com ele Ele faz esse pancadão No meio do combo, cara Ele está tomando o combo Ele faz aquele negócio Puts Maluco Devagar Perdi Puts Esse vai dar trabalho, hein Eu vi que esse vai dar trabalho Ah, não Isso Miserável Boa Pelo menos isso, né? Matar logo de uma vez Só que eu perdi minha barra de especial E a dele está cheia Sabe o que significa, né? Ele fica abismado Sempre bate um pouquinho, cara Sempre consegue bater Isso Nossa, a sequência é boa ali agora Ah, maluco Que bicho chato, cara Pô, ele é bicho também, cara Consegui fazer um arremesso ali Ele tirou, cara Ele tirou especial, cara Cara, ganhei ele transformando em animal, cara Porque eu tive transformação na hora que ele me matar Salvou Chato, mano Agora é o Homem Elefante A Ganesha Nossa, até bem que o cara é forte, né? Ó Meu Deus O cara tem super armor Meu Deus Isso Não consigo bater nele, cara Não consigo encostar nele Caramba, o bicho quase tem super armor Igual o colosso do X-Men Começa a luta já me jogando Jesus Não vai roubar pra ser preso, diga-se É, você tem que ser assim Pressionando em um canto Já vi que é só isso que ele aceita Boa O negócio é transformar em bicho E fazer ele pedir água ali no canto Só não pode virar bicho Caraca, sabia que ele ia fazer alguma maldade, cara Sabia, cara Caraca, pilão monstro do Zangief O que é que o bicho fica escapando assim, cara? Caraca, não deixa fazer nada, cara Brincadeira, cara Bicho ladrão, mano Mas eu continue, vamos lá Parece isso aqui, ó Soco, soco, soco Depois de ser pra frente Soco, 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 soco Pra ele acabar Se ele aceitar, vou até o final Vou nem transformar em bicho Vira pro outro lado Vira pro outro lado, desgraçado Ó, o bicho tá fazendo maldade Quer fazer maldade, né O negócio é fazer maldade Não toma Caraca, o bicho não toma, mano Maluco, o bicho vai me ganhar assim mesmo Caraca Ah, o bicho roubou tudo que tinha pra roubar Maluco Tudo que ele podia roubar Ele roubou ali, cara Não deixou fazer nada Caraca Ah, ele ficou com esse chutinho, cara Tira tudo esse chutinho dele, cara Ali, ó Não pode ficar perto não Ó, ele dá esse chute É um pancadão na cabeça Ó, vai fazer especial, quer ver? Ô, Maluco, o que é isso, cara? Vou fazer especial logo nele Pra poder tirar logo Essa transformação dele Isso Maluco, por que ele sempre faz isso, cara? Maluco, não dá pra ganhar em cegarão É muito chato, cara Caraca, que bicho nojento, cara Tinha que pegar esse bicho por último mesmo? Só, mano Ah, tinha que virar Agora eu ia querer dar especial, né? Não vai não Ele tirou a minha especial Não acredito, cara Agora ferrou Agora ferrou Aceita alguma coisa, desgraçado Bicho, não tem mais nada E tá ali resistindo, cara Não é possível, cara Ele esquiva Você abaixa Vai pra trás Caraca, meu irmão Não morre De cara Tem que gastar logo a barra Tirar essa transformação dele Vocês tão vendo isso, cara? Eu tento bater Ele passa, tipo Passa por dentro, cara Eu nem sei o que aconteceu ali Maluco Ah, não acredito, cara Escapou, maluco Mata Mata logo de uma vez Mata logo Pode matar Nossa Bicho chato, mano Agora vai Vamos lá Alguma coisa diferente Que não tá dando certo, ó Ele consegue escapar No meio do combo, cara Eu tô batendo Ele consegue escapar Ah, não faz isso, cara Mano, ele usa muito Esse counter Não tem como ganhar, parceiro Se pelo menos ele não ficar se esquivando tanto, cara Ele tapa ele e começa a se esquivar, cara Ou se abaixa ou se esquiva Meu Deus, cara Ele teve a mesma ideia que eu Tem que correr Tem que correr E dá um chute abaixado Vamos ver o que acontece agora Ó Com raiva desse chute dele, cara Por que, gente? Por que? Parceiro Parceiro Que bicho chato, mano Por que que não pega, cara? Eu vou nem falar nada, cara Eu vou nem falar nada Eu vou nem falar nada Puxa, agora até golpe novo tem Pilão triplo Que isso, cara E não é nem o chapão final, hein Isso aí não é chapão final, não Imagina quando vier o chapão final Ah, miserável, cara O bicho é mestre em tudo MMA, pancada, esquiva, pilão Aí dá até Roryug, cara Ah, ele esquivou transformando, cara Ele deu o especial dele Ele deu o especial dele Jesus, cara Ring out Jesus Primeira vez que eu vi no ring out Eu sei que a série Blood Home é um jogo muito fácil Mas isso aqui precisa gerar um pouquinho Precisa gerar um pouquinho a dose Aí, maluco Sempre que eu vou dar o especial Ou não pega Porque ele desvia Ou ele faz esquiva Aí, ó, maluco Meu Deus, cara Como é que eu ganhei um cara desse? Maluco, ele virou lixo Agora já era Ele virou bicho Eu não Meu Deus Me salvou, né Matou, né Matou nada Maluco, que isso, cara Caraca, eu não acredito, cara Eu não acredito que esse cara me matou, cara Não acredito, cara Caraca Caraca, o bicho mais difícil do jogo Caraca Não aceita nada Maluco Virou bicho Agora vai querer até lá Especial Desvio, esquiva Pô Deserável Maluco Maluco Olha o sangue que ele tira, Malu É bem especial Ele tomou especial Mas não te transformou no bicho, cara Meu Deus, Malu Ele tirou, ele tirou, mano Ele tirou, cara Tô me batendo, cara Eu não consigo ganhar ele, cara Gente, eu não consigo ganhar esse cara, Malu Caraca, o bicho ladrão de mar, Malu Por que que ele fica fazendo isso, cara? Maluco, ele arranca muito sangue Muito, muito sangue mesmo Alguém me explica o que que aconteceu ali? Eu dei o especial, ele tava no ar e deu o especial dele, é isso? Caraca, mano, tipo um counter Que isso, cara Não, não dá Já virou bicho, cara Impressionante A energia dele É muito rápido aí Pra encher Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu não consigo ganhar um especial, cara Ou me dar pilão Ou me dar esquiva Meu Deus, cara Ó, ele não desvirou não, cara Eu dei o especial nele Ele tomou E ainda não desvirou Ó, vocês tão vendo? Eu tô com tudo pra ganhar ele Eu não consigo ganhar Eu sou obrigado Eu sou obrigado a usar o poder, mano Porque eu não consigo ganhar ele Caraca, mano Eu sou obrigado a gastar minha barra E é pior ainda Quando ele tá morrendo, cara Ele consegue roubar mais Tá só, Malu Tá só Ah, esse aqui eu tivesse tomado Finalmente, Malu Um pouco de sorte Para de cadar um chute abaixado, desgraçado Cara, esse chutinho dele Que é a roubalheira Ele dá esse chutinho Ele vai querer fazer especial Eu tô até vendo, cara Não posso deixar chegar perto Caraco Que sorte, mano Ganhei um golpe de sorte ali Caraca, que bicho nojento, cara Caraco Final stage Finalmente Agora vamos ver O que que vamos arrumar aqui No Cronos Ó, já sei o que eu vou apoiar agora O cara vira um pinguim, Maluco É zoeira, cara Caraca, que isso, mano Agora comprou minha alma ali Igual a Shinsung Já tô vendo que eu vou Esse cara é nojento, cara O bicho é da zoeira, Maluco O bicho virou um pinguim Me jogou pra fora das casas, cara Inacreditável O bicho vira um pinguim, cara O pinguim, cara É possível, cara Ele é pequenininho É ruim de acertar o golpe dele, cara A zoeira é essa, cara Ah, ele passa tudo por cima Como que eu vou acertar esse bicho Assim, cara Caraco Gente Irritante Ele tirou o especial Eu não acredito Caraca, bicho picando no chão Caraca, não vai fazer até ele não Como que você vai ter esse bicho, cara? Ah, não É muita zoeira, cara Eu vou botar um bicho desse pra chegar até o final, Maluco Ah, não Que isso, mano Caraca, bicho surfou em mim, cara Olha ali Caraca, Maluco Como aquele filme, né? Tá dando onda Os pinguim sofista Os pinguim sofistas Caraca, Maluco Que isso É muita zoeira, cara Olha os caras doaram demais, cara Olha, já quebrou o cenário Só eles conseguem dar king out Eu não consigo dar ring out em ninguém Ainda tentei, Maluco Ainda tentei Pegou, Maluco Finalmente Um pouquinho de sorte, né? A luta só consegue ficar um pouco justa quando ele está como ser humano Quando eu digo... Justa, eu quero dizer Menos roubado, mas... Pegou, ganhei uma Finalmente Caraca, ele é muito roubado quando ele está ser humano também, cara Ele bate muito Meu Deus Puxo Cara, ele é muito chato, cara Cara, esse lance da máquina de ficar baixando para bater é muito chato, cara Não é possível Tá, pronto Virou o bicho ser roubado Pegou, Maluco Ele fica escapando, Maluco Direto Virou um Caraca Caraca Ele escapa de tudo, cara Caraca, conseguiu ganhar uma sorte, impressionando ali Pô, deu menos trabalho que o outro O Homem Elefante O Homem Elefante foi muito roubado, cara Meu Deus do céu E aí E aí, com o final do game Mais uma vez eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se não está inscrito e gostou do conteúdo Não esquece de se inscrever, tá ok? E também não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta Vocês gostariam de ver o tio Joe jogando nessa série, tá ok? E aí, vamos ver no final desse malandro aí Caraca, o que vai acontecer? Ah, é tipo uma última luta entre os dois Bem legal, né? O legal do jogo é esse também Esse jogo tem um final, né? É exclusivo pra cada um, assim como na série Tekken Ficou bem legal, ficou bem bacana Você sabe se o final não fazia sentido algum ali, né? Os caras estavam brigando E daqui a pouco parece que o cara ia embora de moto, né? Mas tá valendo Galera, é isso aí Eu vou me despedindo de vocês Agradeço que vocês assistiram até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau